Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Galera, o atrito entre os bancos tradicionais e centenários contra as fintechs da geração G chegou agora num novo nível. A Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, fez publicação em seu perfil do LinkedIn, que mais parecia aquele estilo textão de Facebook, de gente que não tem coragem de dizer na cara e fica dando indiretinhas, e o foco foi uma pesquisa que citava o Nubank. Então bora lá, a briga começou quando a Zeta, que tem participação do Nubank, publicou uma reportagem e um comentário, abre aspas, a verdade é sobre assimetrias, tarifas dos grandes bancos que reclamam da perda de competitividade, saltam acima da inflação durante a pandemia, enquanto as tarifas das fintechs são mantidas. Enfim, então bora lá. A publicação trazia uma reportagem do Valor Invest, afirmando que serviços como depósitos, os sacos e transferências subiram de 9% a 25%, enquanto a inflação acumulada no mesmo período foi de 8,35%, seguindo o estudo do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, Zeta, que fez a publicação, que é uma associação fundada pela Nubank, Google e Mercado Pago, que se define como uma iniciativa de diversas empresas que pensam e executam o futuro dos serviços financeiros, e que tem como grande objetivo garantir um ambiente econômico competitivo que resulte em uma maior inclusão financeira, inovação e satisfação do cliente e blá 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 blá, ou enfim, essa aí é a Zeta. Então, a Febraban é a Federação Brasileira dos Bancos que resolveu ir pra cima do debate, né, dando nome e sobrenome aos bois. E ela disse, abre aspas, Zeta, quer falar mesmo a verdade? Cê não dá conta. Ela escreveu assim, cê não dá conta. Olha só, coloquei alfa com a coisa. Então, repetindo, ó. Zeta, cê quer mesmo falar a verdade? Cê não dá conta pra ninguém. Mas a gente conta. A Zeta não contou que o Nubank, que tem cara, porte, produtos e até nome de banco, prefere não se dizer banco, mas cobra juros mais altos de seus clientes do que a média dos 5 ou 10 grandes bancos brasileiros. Olha bem. Gente, o negócio aqui foi lavação de roupa suja, né, rapaz? Olha só. Então, a Febraban disse que a página do Banco Central do Brasil informa que, na última semana de agosto, a taxa média do juros de cartão rotativo no Nubank era de 291% ao ano. Então, ela é maior que a média dos 5 grandes bancos, que foi 271%. Além disso, a Febraban falou que no crédito pessoal não consignado, a taxa média cobrada pelo Nubank foi de 62,86% no final de agosto, enquanto a média dos 10 grandes bancos era de 54% ao ano e dos 5 grandes, 60% ao ano. E eles também falaram que as fintechs pagam bem menos impostos que os bancos, que pagam 45% sobre lucro, sendo 20% de CSLL e 25% de IR. Enquanto as fintechs pagam apenas 9% ou, quando muito, 15% de CSLL. E, por fim, a Febraban disse, então, que as fintechs não ofereceram verdadeiramente ajuda durante a crise dessa gripe xinglinga, enquanto os bancos deram 5,7 trilhões de reais de crédito e doaram 2 bilhões de reais, assim. Então, assim, é claro que é o orgulho ferido, né, da Febraban. Eles têm razão, em alguns pontos, as fintechs ou Nubank, enfim, eles conseguem, em alguns pontos, superar o banco porque, realmente, eles pagam menos imposto. Só que o que é meio porcaria, da opinião da Febraban, é ficar querendo esfregar na cara dos outros, assim, e, ah, o quão os bancos sofrem de pagar imposto de renda e tudo. Cara, os bancos fazem parte desse grande sistema. Os bancos mandam em vários aspectos do Estado e o Estado, no contexto geral, é um nojo. É o próprio problema da sociedade personificado. É aquele que cobra impostos pra gente ter saúde, segurança, transporte e educação, mesmo que a gente não use nenhum desses serviços e, ainda assim, precisar usar, vai ser um serviço de péssima qualidade, normalmente. E a grande questão é que a Zeta, né, que tem aí a ligação com o Nubank, também não foi tão sincera, assim. Então, eu não vejo que existem heróis, vilões nisso tudo, gente certa, gente errada. A questão é a seguinte, os bancos, talvez, funcionem melhor pra algum tipo de nicho de clientes e os bancos digitais, que, na verdade, são fintechs, né, elas funcionam melhor pra outro tipo de cliente. Então, se o cara, ele precisar de um cartão de crédito e ele for atrasar uma fatura ou parcelar essa fatura, daí vale mais a pena o banco tradicional. Agora, se é um cara que paga tudo em dia e não vai atrasar nada e não tem o costume de parcelar, o banco digital é melhor. Se o cara, ele for, ele precisa ter uma conta em banco e ele não vai precisar de empréstimo, então, ele vai pro banco digital como o Nubank e ele vai ter uma cobrança de taxa em relação ao serviço que ele precisa muito inferior. Na hora que ele precisar de empréstimo, ele vai no banco tradicional. Então, a gente não tem como falar assim, ah, os bancos digitais são bem melhores. Cara, eu tive uma experiência, recentemente, quando eu abri o MEI. Eu, na verdade, já trabalhei com o MEI e já trabalhei também com o CNPJ, enfim, e eu vou dizer pra vocês, é muito bom você ter conta nos bancos digitais, só que o grande problema é que eles não têm todos os serviços do banco tradicional. Então, muitas vezes, você precisa pagar IPVA, que é um serviço linkado com algumas informações relacionadas a órgãos estatais, órgãos regulamentadores, enfim, ou você precisa pagar taxa de imposto. Você, muitas vezes, através do banco digital, não consegue efetuar o pagamento. Então, existem muitas limitações ainda que eu sei que aos poucos serão quebradas, mas, gente, a gente tem que assumir que é muito saudável que exista uma concorrência no mercado, é muito saudável que os bancos digitais existem e cada um está defendendo seu peixe, cada um está defendendo o seu, vendendo seu peixe. É assim que a coisa funciona e que eu quero mais briga, eu quero mais textão de Facebook, eu quero mais desconto, mesmo é muito bom que isso aconteça. Eu fico feliz com essa troca de farpas aí, eu fico muito feliz em ver um circo pegar fogo, porque, no fim das contas, quem se beneficia com essa história toda são os clientes, né? Pô, ah, é, sua taxa de juros está tal, a minha está tanto, né? Ah, então vamos, cada serviço que tiver uma opção de ser mais barato, vamos dar mais barato e ter a mesma eficiência, né? Então é isso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like e um comentário a respeito do assunto. Valeu, pessoal, até mais!